Oi, tô passando aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês que nos últimos vídeos muita gente acabou não assistindo o último vídeo né Só assistiram a gameplay e o outro vídeo falando sobre as novidades do Homem-Aranha Mas galera, o Ruser cancelou de vez mesmo o jogo, não vai ter volta tá Só tô falando isso porque o pessoal acabou não vendo o vídeo que eu falei lá que ele cancelou E ficaram comentando que o jogo vai voltar sim, que o Ruser voltou com o jogo Mas na verdade não, eles acabaram vendo a mensagem de 2 a 3 dias atrás dele Que ele voltou, mas é muito confuso eu sei, mas ele acabou cancelando Então não, o Ruser não vai voltar com o jogo tá, realmente foi cancelado Então é isso aí, bora pro vídeo Como vocês já sabem, o game do Marvel vs Spider-Man pra celular foi cancelado Mas ninguém ainda entendeu direito o real motivo do cancelamento do game E é isso que nós vamos falar hoje Por que o jogo do Homem-Aranha foi cancelado Nos últimos vídeos que eu postei sobre o Homem-Aranha Muita gente comentou que o motivo dele ser cancelado foi pelo que o pessoal liberou o APK O pessoal lá do Patreon liberou o APK E por causa do hate que ele sofreu né Depois de ele demorar muito pra liberar o APK Mas na verdade não é apenas isso Mas primeiro eu vou explicar essas tretas aí né Esses outros dois motivos aí No caso do hate e do Patreon Eu vou comentar aí e falar com vocês o que aconteceu Bom, sobre o hate Ele recebeu esse hate né Esse monte de gente comentando, spamando pra ele enviar logo o jogo Porque esse game já está sendo feito desde 2018 Se eu não me engano O pessoal já tava de saco cheio né Da demora do jogo Ele tava demorando muito pra enviar Então o pessoal ficou enviando muitas mensagens mesmo Até, como eu falei no último vídeo Chegar a ameaçar ele de morte velho Negócio muito nada a ver Mas foi por isso basicamente né Que é o que o pessoal ficou dando hate nele Porque ele demorou muito pra fazer Mas aí né Teve várias pausas né Desses anos aí Até chegar em 2022 Que foi o ano do lançamento do game Agora vamos falar sobre o Patreon Que foi uma coisa bem confusa Até eu fiquei um pouco confuso No último vídeo eu acabei recebendo alguns comentários Me criticando sobre eu ter chamado o Airuser de burro E outras coisas né Que eu falei lá no vídeo Por causa do jogo ser pago né Eu achei que o pessoal ia pagar 90 reais por mês E receber atualizações do game Mas eu achava que era só isso Mas na verdade O pessoal que ajudasse lá no Patreon né 90 reais O pessoal não ia receber só atualização do Homem-Aranha Primeiro que todo mundo né Porque quem ajudasse lá no Patreon Pagando os 90 reais por mês Iria receber o Spider-Man completo Antes de todo mundo Mas não Não era só o Homem-Aranha O pessoal que ia apoiar Sei lá ele também Iria receber os outros jogos dele Os outros fangames E até jogos dele mesmo Sem ser de fangames Então eu não sabia disso Eu tinha criticado ele Falar aquelas coisas Porque eu achei que ia ser pago E além de ser pago Ia ser só aquilo né Que na verdade foi bem Falar a verdade foi bem ruim né Porque ele acabou cancelando E teve um pessoal Eu não sei quantas pessoas pagaram Mas teve um pessoal que pagou Então acabou né A pessoa aí que pagou E que não liberou a PK Acabou se ferrando né Porque a pessoa pagou E agora não vai receber Mais nenhuma atualização Então foi por isso Que eu acabei criticando ele né Eu achei que seria só O game do Homem-Aranha Mas não Ele iria liberar Os outros games dele Também lá no Patreon Mas beleza Disso aí todo mundo sabe né Do Patreon De ele ter recebido De ele ter recebido aquelas mensagens E tal Mas e caninja Qual que é o outro motivo De ele ter desistido de fazer Qual que foi o outro motivo Bem se vocês irem nas mensagens né Que ele enviou Depois de ter cancelado o jogo Ele acaba dizendo isso aqui Meu maior erro Que cometi depois de criar o meu canal Eu nunca deveria ter feito Um jogo do Homem-Aranha Ou seja O canal dele Foi um dos motivos De ele ter cancelado o jogo galera Agora eu não sei o porquê Talvez seja porque Quando ele criou o jogo né A galera lá do Youtube Ficou fludando nos comentários Pra ele fazer outros jogos A galera Tipo O pessoal viu Que ele tava fazendo essas cópias Trazendo jogo de PC pra celular e tal E o pessoal achou Que ele ia fazer de tudo agora né Agora já que ele tá fazendo GTA V Ele também vai poder fazer de Red Dead Disso aqui Disso ali Então o pessoal Deve ter ficado enchendo muito o saco dele E isso acabou dando uma desanimada também Mas além disso Mais uma coisa envolvendo comentários São os bots Galera Se você ir vendo nos vídeos dele Tem vídeo velho Que tem mais comentário Do que like Isso não é tanto um problema né Se você for analisar assim Mas se você for ver Os comentários só são gente É Hashtag Continue O FGTA Mano Um negócio muito nada a ver velho É um monte de bot comentando Então isso foi outro motivo né De ele ter se desmotivado né De ele ter parado o jogo Foi o canal dele também né Até porque ele mesmo fala ali É o meu maior erro que cometi Depois de criar o meu canal no Youtube Ou seja O canal dele realmente Deixou ele bem triste né Acabou fazendo Causando esse problema aí Pra ele né E isso do canal dele né De ter esses comentários Enchendo o saco dele Pra fazer cópias De outros jogos Esses bots também aí né Que tem muito Acabou juntando com Isso né Do Patreon E do hate Que ele sofreu E aí ele acabou Desistindo do jogo Infelizmente Mas família Basicamente é isso Espero que ele continue Fazendo seus jogos E também não O problema dele também foi Como é que eu posso dizer Ouvir a comunidade né Cara A comunidade dele foi A que destruiu ele realmente Cara Se ele não tivesse visto Os comentários Não teria desistido Então mano Realmente a comunidade dele Acabou cagando muito né Fazendo muita merda E ele acabou desistindo do jogo Aí veio de novo Ele voltou Porque o pessoal foi lá E aí pediu pra ele voltar E tal Aí ele voltou Fez o Playstation E deu tudo errado de novo Mas é isso aí né Eu espero que ele não 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 continue Olhando esse lado né Esse hate da comunidade Porque se continuar assim Nos próximos jogos É capaz dele Desistir de vez de tudo Não só dos jogos Não só do canal dele Mas dos jogos também Cara Imagina velho Ele desistindo dos jogos De fazer os jogos do canal Por causa da comunidade Cara Da própria comunidade Seria um bagulho Bem zoado Mas acho que isso Não vai acontecer né Até porque Ele já tem seus dois projetos né Seus projetos mesmo Não são fangames Que é o Rising Down Que é um jogo de parkour Que inclusive já trouxe Dois vídeos dele no canal E o Agente Inrescue Eu não sei falar o nome Desse jogo Que é um game Que ele ainda está Em desenvolvimento E provavelmente Eu vou fazer vídeo sobre Tá bom Porque ele postou Umas novidades lá do jogo Tá Então É isso Eu espero que ele fique bem né Porque ele disse também Que vai dar um tempo Na internet Pelo menos de uma semaninha Espero que você Provavelmente não está vendo esse vídeo Mas espero que ele fique bem né E volte a fazer os jogos Cara Que os jogos Eles são muito bons Mas é isso aí família O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Compartilha com seus amigos E até mais E até mais